Se tem um cara que merece respeito é esse aqui, esse cara que está aparecendo aí, calma, não sou eu nem o André Reni, é o Rony, de verdade, o que esse cara é menosprezado, o que esse cara é muitas vezes humilhado, por torcedores do Palmeiras, hoje sim eu estou falando sério, tem torcedor do Palmeiras que não aguenta o Rony, de verdade, lá no Twitter se você for puxar, meu Deus do céu, parece que esse cara não ganhou nada pelo Palmeiras, não decidiu nada pelo Palmeiras, parece que ele é um cara qualquer, sabe? Um cara qualquer que caiu no time aí, o Abel colocou para jogar e vamos ver no que dá, esse cara merece muito respeito e eu inclusive nem terminei de ver esse vídeo do André Reni, vou acompanhar junto com vocês, mas aqui para mim ele gabarita quando ele fala do Rony, quando ele fala do Palmeiras, ele traz números muito interessantes do Palmeiras, a respeito da Libertadores e para mim ele traz uma visão muito absurda aqui do Palmeiras na Libertadores, tá? E rapaziada, antes da gente dar play no vídeo, o que eu peço para você, se você gosta dos nossos vídeos do nosso canal, só te peço like, só isso, você gosta do nosso canal? Gosta dos nossos vídeos? Então pô, vai dois segundinhos aí, deixa o like para a gente, por favor, é muito interessante para o nosso canal crescer e para você principalmente receber as notícias do Palmeiras, notícias, informações, debate, tudo o que está rolando você recebe na tela do seu celular, do seu computador, vai notificar você aí, tá? Então vamos lá, like rapidinho, agora vamos dar play aqui e ouvir a opinião do André Reni, vamos lá. Palmeiras, cara, sensacional, cara, foi um atropelo, tá? Foi um atropelo, o Abel, ele montou um lado direito bem interessante, que ele meteu os dois laterais, o Mike e o Marcos Rocha e ele falou depois na entrevista, né? Se não dá certo, se não dá certo, eles me arrancam o fígado, vocês da imprensa acabam comigo, mas, cara, ele não faz as coisas por fazer, porque deu uma ideia para ele enquanto ele estava, sabe, na noite anterior, ele sonhou com os dois ali na lateral. O cara estuda demais, velho. Cara, olha que bizarrice, acho que se eu não me engano, as duas derrotas aí, eu estava contra o Atlético Paranaense, ano passado, semifinal, ok, compreensível, né? A lá é muito difícil de jogar lá, e a outra, reserva contra o Bolívar, olha o tamanho desse cara. Já dá para dizer que o Abel, ele é o Carlos Bianchi, ele é melhor que o Carlos Bianchi jogando a Libertadores? Me respondam aqui, por favor, já. Dá para dizer que ele é melhor que o Carlos Bianchi, aquele sim, aquele Carlos Bianchi do Boca lá, que ganhou do Real Madrid no Mundial, né, no Mundial. Mas na Libertadores, se tratando de Libertadores, eu acho que, meu irmão, ele já domina essa competição. Então, para mim, ele sabe jogar melhor que o Carlos Bianchi essa competição, né? E se firmar agora com o Tetra, está maluco, né? É o melhor técnico que já passou pela competição. Melinha U na roxinha. Vocês podem me lembrar quais foram essas duas derrotas. Vocês podem me ajudar. Você não sabe de cabeça não, né, Túlio? Mas não precisa correr atrás não. Não, não precisa correr atrás não. Eu vou dar trabalho para a galera aqui. Galera, quer só ficar participando da live? Vamos trabalhar também. Vamos trabalhar também. Vamos ajudar aqui a fazer a live. Uma delas foi nessa temporada para o Bolívar. Uma delas foi nessa temporada para o Bolívar com o time misto. Não, misto não. Misto não. Praticamente todo reserva, se não me falha a memória, só o Gabriel Menino jogou naquela partida. Que inclusive faz o gol contra o Água Santa no final de semana seguinte, na primeira decisiva do Paulistão. Primeira decisiva do Paulistão? Não, foi no segundo jogo. Esse jogo contra o Bolívar foi entre o primeiro e o segundo jogo. Olha lá, já responderam aqui. Atlético Paranaense e Bolívar. Foram as duas derrotas do Palmeiras. Muito obrigado. Muito obrigado, galera. E André, é claro que tem muita gente falando mal do adversário do Palmeiras. Mas é importante ressaltar que, primeiro, esse mesmo adversário conseguiu bater o Boca Juniors. Esse mesmo adversário eliminou o Independiente Del Valle, que era apontado como uma das grandes forças dessa Libertadores. Então, assim, beleza, você tem todo o direito de achar o Deportivo Pereira um time fraco, porque, de fato, ele não é um time forte. Mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso, fez a parte dele e fez o que outros times não conseguiram fazer. Por isso o Deportivo Pereira está onde está. É isso que eu ia falar. O Deportivo Pereira chegou nas quartas de final da Libertadores. Sabe quem não chegou? O Nacional do Uruguai. O Flamengo. O Atlético Nacional da Colômbia. O Independiente Del Valle, que foi eliminado pelo próprio Deportivo Pereira. O Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o River Plate, o Argentinos Juniors, o Flamengo. Nenhum desses chegou onde chegou o Deportivo Pereira, que estava invicto lá. Que estava invicto lá. Então, assim, é um time teoricamente mais fácil do que alguns outros? Sem dúvida. Mas falar que, sabe, que bateu em... Para usar o termo do futebol que bateu em bêbado, é no mínimo menosprezar um time que tem os seus méritos para estar lá numa quarta de final de Libertadores. Nós ganhamos de um time que ganhou do Boca, que não tinha perdido em casa, que ganhou do campeão da Sul-Americana, que ganhou do campeão da Recopa. Pois é. Que aí, no caso, é o mesmo, né? O Abel fala... Tem gente que pode pensar que são dois times diferentes, não. Mas ele está falando do mesmo time, é o Independiente Del Valle. Isso. E aí, é... Num... Vocês queriam que o Abel fizesse o quê, né? Que o Palmeiras fizesse o quê? Ah, o adversário vai ser o Deportivo Pereira. Pô, então vamos lá só para empatar, vai. Não, vamos ganhar só de 1x0 para parecer que o jogo foi duro. É, é. Pô, velho. Tá louco, cara. E agora, inclusive, em alguns grupos com amigos, eles estavam preocupados, porque eles estavam contando com o Palmeiras possivelmente poupando os jogadores no final de semana, porque o Palmeiras enfrenta o Vasco. E aí estava todo mundo assim, agora ferrou, porque os caras vão vir com tudo para cima da gente e vão poupar para a volta contra o Deportivo Pereira, porque já está resolvido. Cara, é exatamente isso que eu faria, tá? Mano, é 4x0, na boa, gente. Vamos lá, vai. Tem que respeitar o adversário, a gente vai respeitar o adversário, mas 4x0, na boa. Você acha que o reserva ou o mistão do Palmeiras não consegue segurar esse resultado, que ainda perca por 2x0, né? Simulando uma tragédia aqui, né? E, pô, se vai contra o Vasco agora. O Vasco está em boa fase, tá? Ramon Dias acertou lá, o PEC está jogando muita bola. Aquele argentino também que eles contrataram. O cara sabe fazer gol. Então, assim, quem está esperando confronto fácil contra o Vasco aí, cuidado. Então, até para manter essa esperança do Brasileirão, que ainda dá, tá? Está difícil, mas dá. O Botafogo precisa tropeçar 4 rodadas aí, se eu não me engano, para a coisa ficar legal. E vai ter uma sequência difícil agora. E eu acredito que essas próximas 4 rodadas vão ditar aí o Campeonato Brasileiro, tá? Então, assim, acho que não vejo problema em colocar os titulares domingo, não. Bota os caras no Domingão lá para jogar contra o Vasco e fazer 3 pontos. E depois administra, na quarta-feira, contra o próprio Deportivo Pereira. Totalmente possível. Ainda tem esse fator, né? O Palmeiras, querendo ou não, ele ainda está na briga no Brasileiro. Nesse momento, é o principal perseguidor ao Botafogo. Então, você fazer um grande resultado na ida, te permite dar uma descansada na volta e focar aí nessa outra disputa que o Palmeiras, por mais distante que esteja, e a vantagem do Botafogo seja maravilhosa, o Palmeiras é evidente que ainda acredita. É, e aí eu trago outros dois detalhes aí, rapidinho. É, eu só citei aqui os times que caíram nas oitavas de final da Libertadores. Mas o Deportivo Pereira chegou adiante de todos os outros que eu não citei, a não ser. E ele já ganhou do Boca, tá? Mas Boca Juniors e Racing, o próprio Palmeiras, Bolívar Internacional, Fluminense e Olímpia. São os únicos times que estão no mesmo lugar que o Deportivo Pereira chegou até agora, que é as quartas de final da Libertadores. Aliás, Boca Juniors e Racing ficaram ontem no 0x0. Eu queria destacar, cara, o Rony. O Rony fez uma grande partida, né? E ele é um low profile total, né? Bem diferente de outros centroavantes que, enfim, que adoram falar, bater no peito. O Rony, cara, e tá resolvendo, olha. Rapaz, pegou essa aí? Pegou essa aí, Gabigol? Eu não ia falar o nome não, né? Mas essa indireta aí, ela teve nome, sobrenome e teve até se bobear até comemoração. Pegou essa aí? E é realmente isso, né, cara? Esse cara participou dos quatro gols do Palmeiras ontem. Ele sofreu pênalti, né? Onde 99% dos atacantes não dariam o bote naquele pênalti. O segundo, ele faz aquele pivôzão que, meu irmão, me lembrou um atacante dos anos 90 ali, que jogava cálcio na Itália, né? Me lembrou um Del Piero ali. O terceiro, que ele também participa, que ele rouba a bola. Se eu não me engano, é, o terceiro ele rouba a bola. E o quarto tá bem posicionado, recebe um passe de meia do Murilo. A gente fala que o Luan aqui também sabe armar jogo, né? Mas o Murilo também, a visão que ele teve ali foi coisa de maluco, né, cara? Foi um negócio assim muito doido. Então, vamos valorizar o homem, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos valorizar o homem aí. Que realmente, ele é low profile. Ele faz essas paradas aí e ele não fica com esse negócio de, é, chamando a atenção pra si, né? Ele não fica com esse negócio de provocar adversário. Ele é low profile mesmo. É o estilo dele. O homem vai lá, decide, não fica falando, mandando um recadinho pra ninguém. Ele joga a bola e acabou. Ele não fica de provocaçãozinha, né? Então, acerta aí também o Henning, né? O que o Rony é diferente, meu irmão. E ele merece muito. Merece muito porque veio de baixo. É um cara humilde pra caramba e não tem tempo ruim com ele. Você não vê esse cara parado. Do começo ao fim do jogo. Palmeiras ganhando de 4x0, o cara marcando pressão lá em cima. É absurdo. A vibração dele é um negócio impressionante. Eu falei aqui que esse time vai tentar igualar o Santos do Pelé. Na verdade, ele vai igualar estatisticamente. Porque seria a quarta semifinal seguida. Tá na coluna do PVC hoje, inclusive, aí no portal UOL. Entre 62 e 65, o Santos fez 4 semifinais de Libertadores. 62, 63, 64, 65. Só que com dois grandes detalhes. Primeiro que tinha Pelé. Então já é diferente, né? Primeira coisa que... Um pouquinho só. É. Já tinha o Pelé. E não só o Pelé, né? Aí tinha Pepe, tinha Dorval. Mas tudo bem. Mas tinha Pelé. E o outro detalhe é o seguinte. Nessa época de Libertadores, o campeão entrava direto na semifinal. Então o Santos, em 63, que ele foi campeão do mundo, ele foi campeão da Libertadores em 62, e do mundo também, mas ele foi campeão da Libertadores em 62, em 63 ele entra direto na semifinal. Aí ele é campeão em 63, ele entra direto na semifinal em 64. E os caras querem reclamar de Mundial, né? Ah, Mundial, que não sei o que tem, que não vale. Olha Libertadores que os caras jogavam, na boa. Os caras já entram ali na boca do gol. Parece o que? Taça Rio? Taça Guanabara? Né? A ganha um que enfrenta o outro, depois vai lá, faz uma partida com o Al-Rilau, volta, joga Guanabara. Entendeu? Aí os caras querem falar de Mundial ainda. Querem falar, ah, mas esse Mundial não vai... Olha aí como é que era Libertadores antes. Os caras tão de sacanagem também, né? Então são duas semis que já vieram de presente, conquistados pelo Santos. O Palmeiras não. O Palmeiras até tinha uma época não muito distante que o campeão entrava direto nas oitavas da Libertadores. Não faz muito tempo isso. Mas agora os times jogam fase de grupos, joga, né? É normal. É, a única colher de chá hoje é você já estar na próxima Libertadores, como pote um e tal, é a única vantagem que você tem. Fora isso. É. Então, cara, é um negócio impressionante esse Palmeiras de quatro semifinais consecutivas. E vamos ver aí, semana que vem, o Palmeiras vai sacramentar com certeza a sua classificação para as semifinais da... Que loucura, né, cara? Você viu o que ele falou do Pelé aí? Mano, eu tenho um absurdo respeito pelo Pelé, né? Não tem nem como. Eu morri do futebol. Minha opinião polêmica é a seguinte, tá? O futebol hoje, na minha opinião, é outro. A intensidade, a preparação, né? Os campos, a bola, é tudo diferente. Dá para você falar que é praticamente tudo diferente. Então, assim, não tem como falar. Ele é o maior. Ele é o maior. Mas a competição hoje, o nível jogado da Libertadores mesmo, é outra parada, né, cara? É outra parada. Você olha a história que esses Palmeiras vêm fazendo. Duas derrotas como visitante. Eu imagino vocês, se o Abel tivesse num Flamengo, se o Abel tivesse no Corinthians, eu acho que ele já tinha busto em Brasília lá, se bobear o Abel. Porque o que esse cara já fez pelo futebol brasileiro, que esse cara já... O cara escreveu o livro, fez a doação aqui inteira para a instituição de caridade, né? Se eu não me engano, ele deve ter título de cidadão paulista, né? Alguma coisa do tipo assim, não entendo muito bem. Ele ainda é agraciado, mas se esse cara tivesse num Corinthians, num Flamengo, meu Deus do céu, o que essa mídia ia puxar o saco dele, né? Aí ele não ia ser colonizador, ele não ia ser supremacista, né? Como tanto dizem aí. Mas que privilégio. Mas que bom. De certa forma, que bom. Que bom que ele tá do nosso lado, né? Que bom que, inclusive, ele bate de frente com a mídia. E eu não entendo como tem palmeirense que corneta esse cara e o Rony. O Rony às vezes dá as pisadas na bola dele lá, perde o gol, perde. Mas a rapaziada não reconhece. Infelizmente, não reconhece a importância que esse cara tem. Isso pra mim é triste, saca? É triste. Mas, enfim. Eu quero só curtir esse momento que o Palmeiras tem. Pelo menos por agora. A gente sabe que o time, pô, precisa se reforçar no banco de reservas ali. Mas isso é papo ano que vem. É papo pra começo de ano. O que a gente tem agora é esse time, são esses caras. Então, é com isso que a gente tem que ir. E essa Libertadores tá possível, cara. Tá bem possível. Tô animado. Cara, deixa o like no vídeo aí, por favor. Gostou do vídeo? Gosta dos nossos vídeos? Por favor, deixa o like no vídeo. Muito importante pro nosso vídeo espalhar. Pra mensagem chegar em você. Se você gosta também da gente aqui comentando o nosso conteúdo. Dá um like no canal aí. Beleza? Tamo junto. Se você não é inscrito no canal também, já sabe o que você tem que fazer. Valeu. Tchau.